Quem fala sobre teu corpo Consente a tua morte Está enviado a terra e fogo Nas profundezas do corte Que avala o escuro no peito Calma, morre contigo Mais morto que estás agora Relógio no chão da praça Batendo, avisando a hora que a raiva atrasou O incêndio repetindo O currinho de seus cabelos Viva, vive contigo E aí, e aí, e aí Ah, 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 ah E aí, e aí, e aí Ah, 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 ah E aí, e aí, e aí Meu engano Vingança ou cortesia Tava lá Morto e posto Onde tiros Fizeram a varilha E o morto já tava Mas acho mais E não sei por que tanto Esse tempo não se avaliaria Só foi que a vez aquele O outro ia Eu dormi em morrer A sorte do lado O seu santo E o seu santo Daí era Eu já quero Eu via No meu E o meu Abandonado Você Tão Diz Que Eu Tenho Toda vez Que Eu Só essa cena, essa história contada se confia A verdade não viva, a verdade não viva, a verdade não viva A verdade não viva A verdade não viva, a verdade não viva, a verdade não viva A verdade não viva Obrigado